Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu tô aqui com o Avata 2, igual aos 3, tá? Eu queria mostrar pra vocês aqui como é que a gente transfere imagens do Avata 2 para o celular via Jifly, aplicativo, né? Tudo sem fio, ou pro PC com cabo USB e também transferir as imagens do óculos pro PC via cabo USB então dá pra tu acessar sem precisar tirar a carta de memória do drone ou do óculos, entendeu? Eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui, mostrando essas configurações Então, primeiramente a gente vai pegar o vídeo que tá aqui no Goggles, tá? Goggles 3, serve também pro Goggles íntegra, Goggles 2, V2, tá? Vai pegar um cabo USB-C ligado no seu computador e vai plugar ele com o óculos desligado mesmo, né? Plugar ele no seu óculos Automaticamente ele vai começar a carregar, né? Mas também vai... É... Ó, já reconheceu no meu computador aqui, ó Tá? E ele me dá as informações do cartão de memória que tá no óculos Ó, tem um vídeo ali Se eu for abrir esse vídeo, ele já vai aparecer, ó E esse vídeo, ele traz toda a telemetria do voo, tá? A telemetria do voo Olha, altitude, velocidade, bateria Então, no Goggles 2, íntegra e Goggles 3 Ele mostra a telemetria quando ele grava no cartão de memória No Goggles V2 e V1 Ele só mostra o vídeo sem nenhuma telemetria, tá? Então é isso aí É bem básico, bem fácil, tá? Plugou no PC, ele já vai reconhecer É só copiar pra onde você quiser Já o Avata Tanto o Avata 1 quanto o Avata 2 É possível você pegar direto Da porta USB deles, entendeu? Mesma coisa Ou tira o cartão de memória e bota no adaptador Ou se não quiser, pluga o cabo USB E ele vai reconhecer também, tá? Com o drone desligado Conectou Ele também já vai aparecer ali no PC Ó, já reconheceu Mesma coisa Vem aqui Aqui vai estar os vídeos que eu Que eu gravei no No Avata, tá? Esses são os vídeos em 4K Da configuração que você Voou no momento, tá? E esses vídeos aqui Ficam no cartão de memória Na memória interna do drone No Avata 2 A vantagem é que você consegue fazer Essa transferência de arquivos Também via aplicativo Igual no Mini 3, Mini 4 Air 3, né? Provo aplicativo Esse drone aqui Agora tu consegue fazer sem fio Então você pode ligar o drone Fazer o procedimento lá pelo aplicativo E vai transferir as imagens do drone Para o celular, né? Vou fazer pra vocês verem aqui Então o procedimento é o seguinte Tu vai ligar o drone Tá ligado o drone, tá? Está ligado E aí você vai deixar ele na mesa Bonitinho E vai lá no seu aplicativo DJI Fly Eu vou gravar a tela pra vocês aqui Vai abrir o DJI Fly Tá? E aqui em Kick Transfer Aqui, ó Ele vai Começar a piscar Porque ele já reconheceu, né? O drone lá Ó Aí ele vai fazer uma busca Por dispositivos próximos, né? Você já apareceu ali o DJI Avata 2 Bate em cima dele Ó Ele vai pedir Se quer conectar Você diz que sim Ok E ver galeria Pronto Aqui você está acessando Cartão de memória A memória interna do Avata lá, né? Então se eu clicar aqui Eu posso até ver o vídeo Posso acessar o vídeo Pra assistir o vídeo Que eu fiz, ó Entendeu? Igual é feito no Mini 3 Mini 4 Né? Os drones mais modernos da DJI Aí pra você Baixar esse vídeo Você pode fazer Download dele aqui No cantinho aqui, ó Bate em cima Download completo Aí download completo E aí ele começa a fazer O download do vídeo Pro celular Tá vendo? Ele é baixando O arquivo Ele está baixando Pro celular E fica na galeria Do dispositivo Do celular Do smartphone O tablet, né? O que estiver conectado Nesse momento Pronto Já transferiu Lá pra minha galeria Tá? Olha Se eu for aqui Salvo aqui, ó Ele já mostra O vídeo salvo No meu dispositivo Tá? Ó Aqui é o DJI Avata Aqui em cima é salvo O que tem no meu dispositivo salvo Já que eu já fiz Já salvei antes É isso aí Quando é a primeira vez Que você vai conectar No Avata Não vai aparecer Já de cara Aqui o Kick transfer Ele Quando você clicar aqui Ele vai mandar Você fazer um procedimento No Avata Pra ele Bindar Primeira vez Com o seu Aplicativo Mas daí é só apertar E segurar Por uns dois segundos Lá a bateria Botando a bateria Ele vai linkar Com o aplicativo É bem tranquilo Então é isso aí, pessoal Bem tranquilo, né? Não é só A vantagem do Avata 2 agora É que tu consegue Transferir os arquivos Do drone Pro celular Sem fio E tu tá no campo Lá tu já quer enviar Pro cliente Via WhatsApp Rapidinho Pra ver como é que ficou É bem mais prático, né? Então é isso aí E o óculos Não tem o que fazer O óculos tem que plugar Ele na USB Do PC E baixar por lá Ou então tirar O cartão de memória E colocar no adaptador No PC também Ainda não tem A função Sem fio, né? Do óculos Pro aplicativo No caso Igual o Avata 2 Beleza? Valeu aí Com oi Com oi